Ela é uma ferramenta muito simples, porém é muito poderosa. Tudo relacionado à compressão de imagem utiliza esse site. Vai fazer com que sua página fique leve, carregue mais rápido, ganhe pontuação com o Google e também a experiência do usuário seja melhorada, porque ele vai ver que carrega rápido a imagem. Porque a imagem é um dos maiores responsáveis para o carregamento lento de uma página. Se você utilizar essa ferramenta aqui, esse problema vai acabar. Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar qual é a ferramenta e como utilizar ela. Bom, a ferramenta é exatamente essa, Team PNG. É uma ferramenta muito poderosa. Inclusive, ela também trabalha com WebP, que é um tipo de extensão de arquivo próprio do Google, que faz com que a imagem fique boa visualmente e fique bem mais leve do que, por exemplo, o PNG e mais leve ainda que o JPEG, tá certo? E como você vai trabalhar com ela? Eu vou deixar o link aqui embaixo, você vem para cá, vai carregar desse jeito. Está aqui, dizendo, arraste para cá um arquivo que seja nesse formato, até 20, no máximo 5 MB. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, olha só. Eu vou pegar aqui qualquer imagem aleatória, eu vou pegar ela e vou colar em uma pasta, teste. Pronto, está aqui. Percebe-se que essa imagem, se eu descansar o mouse, ela tem 973KB. Tá certo? O que vai acontecer se eu trouxer ela para cá? Ó, arrastei, soltei, comprimindo, 996KB, está aqui. Ela virou 419KB, uma compressão de 58%. Ou seja, sua página ia carregar em um segundo e meio, agora carrega em 1,4, 1,3 segundos. Por quê? Você ganhou muito só com essa compressão. Agora, imagina uma página inteira. Imagine você não ter um apenas arquivo, mas você ter vários arquivos. Por exemplo, ó, 2 MB. Olha só, eu vou pegar aqui algumas imagens aleatórias, para não dizer que eu estou escolhendo também. Pronto, eu vou lá no teste e vou colar. Agora, vamos ver toda a pasta. Ela tem 10 MB, tá? Botão direito, vou vir aqui em propriedades. Olha só, 10,7 MB. O que vai acontecer se eu trouxer todas? Eu vou atualizar a página, lembrando que são no máximo 20 arquivos, tá? E no máximo 5 MB. E eu vou fazer o quê? Vou arrastar tudo para cá, o 6. Ó, comprimindo. Olha essa imagem aqui, ó. Ela tem, peguei ela no Pexels, né? 2.8 MB. Imagina. Uma imagem dessa aqui já faz com que o seu site não carregue no celular de jeito nenhum. Se você mandar uma imagem desse tamanho. E já fica a dica. As telas, geralmente, são 16x9, 1920x1080. Essa imagem aqui, por exemplo, ela tem o quê? Ó, eu vou vir aqui nos detalhes. 5.472 x 3.648. Você pode reduzir ela no tamanho e também na densidade. Na densidade, o Tine PNG faz. No tamanho, você tem que utilizar outra ferramenta. E olha só. Você pode salvar no Dropbox ou baixar todos. Você pode clicar aqui, ó, e ir baixando de uma a uma. Essa aqui mesmo foi para 800K, 400K. Abaixou aqui, ó. Muito, muito de cada imagem. E ela não perde a qualidade. Eu vou te provar. Ó, download all. Pronto. Espera baixar. Eu vou mostrar a pasta. Vou colar lá na nossa pasta teste. Vou colar ela aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu vou extrair tudo, né? Que ela vem comprimida. Pronto. Tá aqui. Olha só. Se você botar lado a lado, você não vai ver diferença. Ó. Tá vendo aqui, ó. Background Pizza. Eu vou vir aqui. Background Pizza. Ó. Essa aqui é a grande. Olha, observe bem ela. Eu sei que o YouTube, o vídeo, ele vai tirar um pouco a qualidade, mas proporcionalmente vai ser a mesma coisa. Por exemplo, vai tirar a qualidade, mas vai tirar a qualidade da outra também. Então, vai fazer sentido a proporção. Ó. Relação, na verdade. Background Pizza. Eu vim aqui, Background Pizza. Vamos ver se destruiu a imagem? Quase não tem diferença, tá? Quase não tem diferença. Tá certo? Eu tinha até um aplicativo que comparava as imagens, mas não sei para onde ele foi. Tá certo? Tá bom? E você diminui o tamanho sem perder a qualidade. Tá certo? E esse site, né? Essa ferramenta, ela também tem um plugin para o WordPress. Eu não vou focar muito no plugin WordPress e já fica aqui uma dica. Eu não preciso desse plugin no WordPress. Eu posso vir no site. O que eu faço quando eu vou fazer um site? Se você me acompanha aqui há algum tempo, já vi meus tutoriais, você sabe. O que eu faço? Eu baixo lá no Pexels, no Pixabay, a imagem. Depois, a imagem, eu recorto ela no tamanho exato que ela será exibida no site. Depois, eu trago aqui para o Tine, PNG e baixo ela, pronto. E subo para o meu site. Eu já subo a imagem perfeita. Tanto em tamanho, né? Largura vezes altura, quanto em densidade, que é a quantidade de pixels por polegada. Esse plugin aqui, ele vai te ajudar? Vai. Então, eu já subo a imagem pronta. Pode perceber aqui que se você descer, ele tem algumas opções, né? Você tem que vir aqui. Aí tem as imagens, mostra como ele funciona. Você tem que gerar uma API e você pode utilizar no seu próprio site. Olha só. Mostrando as imagens aqui. Tá certo? É uma coisa. Só que ele vai fazer lá no seu site. Tá ok? Agora, eu vou dar uma dica extra, que não tem muito a ver com imagem, mas tem a ver com desempenho, tem a ver carregar rápido, que é a hospedagem de site Hortiger, tá? Se você digitar aí hortiger.com.br barra mesac, você vai acessar a Hortiger através do link aqui do canal. Nós temos uma certa parceria, tá? E aí, o que acontece? Você vem aqui, escolhe qualquer plano. Lembrando que pode pôr até 100 sites nesse plano aqui, ó. Largura ilimitada, SSL, backup. Tem algumas pessoas dizendo, ah, não usa Hortiger porque ela é compartilhada. Gente, basta vir aqui em hospedagem. E você tem aqui, ó. Hospedagem Cloud, que é um nível acima. Hospedagem VPS, que é servidor com recursos dedicados. Aquela conta pra você, é como se fosse um computador virtual só pra você, tá? Então, você tem aqui todas as opções. Basicamente, se você for começar hoje, eu indico você utilizar aqui, é claro, essas opções. Primeiro aqui, ó, utiliza a mais popular. E eu vou te dar uma dica aqui pra você ter desconto se você quiser mudar de hospedagem ou mesmo se você tá criando um novo projeto. Utilize pelo menos aqui 12 meses pra você ganhar um domínio grátis por um ano. E aqui você vai digitar, né, mesac. Quando você faz isso, você vai gerar um desconto aqui de até 10%. Às vezes, 15%. Eu não tenho controle sobre isso. Mais cupom aplicado, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Se te ajudou, não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E vamos juntos aprender sobre ação de sites, tá certo? Meu objetivo aqui é te tornar um profissional cada vez melhor, assim como eu cresço a cada dia a mais aprendendo aqui, eu compartilho com vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, abençoe todos os seus projetos, seus planos e até a próxima.